Aqui no município de Rolim de Moura, no início da pandemia do coronavírus, os primeiros casos confirmados impressionavam e até mesmo assustavam. Hoje, Rolim de Moura tem mais de 690 casos confirmados, mas a metade desses já foram curados e também o restante estão realizando o tratamento. Nessa semana, nossa equipe recebeu muitas denúncias de que na unidade Sentinela, que é o local escolhido para que essas pessoas que estão com sintomas e também testando positivo, recebam os primeiros atendimentos e estivessem com uma superlotação. Relatos de que mais de 80 pessoas, todas no mesmo dia e também no mesmo horário. A nossa equipe veio conferir e realmente constatou que o fluxo de pessoas na unidade Sentinela é grande. Procuramos a Secretaria de Saúde e também a administração do município para saber como que a situação será resolvida. Infelizmente, não conseguimos gravar com nenhum deles. Fomos informados pela assessoria de imprensa do município que a situação será resolvida, mas infelizmente, até que seja resolvida, a população pede socorro. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL